gente pensa numa nega feliz pois hoje eu venho mostrar pra vocês o milagre que aconteceu com a minha graptopétalo super bum variegata há um tempo atrás eu fiz um vídeo pra vocês mostrando que ela tinha perdido a variegação bem continua perdida ainda não encontrei mas você quer ver o que aconteceu depois disso então vamos embora para o vídeo então vamos lá pessoinhas essa aqui é a tão cobiçada graptopétalo super bum variegata a santa mas eu não tô vendo variegata aí como eu falei antes ela perdeu a parte variegata dela e virou uma graptopétalo super bum normal mas olha gente o tanto que o papai do céu é bom olha com que eu me deparei aqui hoje deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês olha lá olha que bebê variegata mais lindo gente e não é só um não ó vamos dar a volta do outro lado ali que tem outro e o outro ainda tá mais lindo ainda esse olha bem variegata vocês estão vendo gente pensa no tanto que eu fiquei feliz quando eu vi isso aqui então assim compensou né eu ter mantido ela aqui quietinha mesmo sem sem ter sem ter a parte variegata porque ela soltou dois bebês maravilindo sim eu acho que é só dois maravilindos que mais pra frente eu vou destacar ele e vou voltar a ter uma super bum variegata essa é uma planta bem cobiçada gente ainda tem pouquíssimas dela no brasil ainda custa assim um valor bem considerável então é uma planta que a gente não pode comprar todo dia né como essa aqui a Beyoncé do Elias essa aqui é a dele aí gente olha aqui a outra Beyoncé e aqui ó que eu mostrei pra vocês um tempo atrás a Beyoncé que perdeu variegata também igual a super bum bem meus amores era só isso que eu queria mostrar pra vocês hoje eu queria compartilhar a minha alegria com vocês de saber que eu vou voltar a ter a minha super bum variegata e a Sandra Brito fica por aqui um beijo a todos com essa imagem da Echevera Sitiko Fumiama fiquem com Deus e até o próximo vídeo tchau pessoinhas tchau